Hoje nós estamos aqui para falar de futuro, da luta presente, mas da perspectiva do futuro e da construção que nós temos que fazer. E hoje, esse partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, recebe a sua ex-prefeita de novo, de volta, recebe Marta Suplicy. Seja bem-vinda, Marta Suplicy, ao PT, ao seu partido. Você pode ter saído do PT por um tempo, mas eu quero dizer que o PT não saiu da sua imagem. As pessoas te veem e ainda falam Dona Marta do PT. E o governo que você fez em São Paulo, Marta, as marcas que você deixou, são dos programas do PT. Elas evidenciam o compromisso que você teve. Sua gestão foi uma das que mais fez pela periferia, pelo povo pobre, pelos trabalhadores. Você volta num momento muito importante para resgatar, junto com Boulos, o nosso projeto. Mas, sobretudo, também para vencer e disputar o projeto de retrocesso que a extrema-direita tem. Não só para São Paulo, mas tem para o Brasil. Então, vamos lá.